Vou apresentar o nosso prato. Bom, fudeu porque já comecei errado. Então vamos lá! Muito legal ter você novamente aqui na minha cozinha, na minha escola. Hoje, prato muito especial, nós vamos aprender a fazer um hambúrguer com lentilha. Lentilha tradicional e lentilha rosa. Vamos mostrar os ingredientes um pouquinho do que você vai usar. Nós vamos utilizar então cebola. Uma parte nós vamos refogar, uma parte vai direto na massa porque o hambúrguer vai ser assado. Cenoura ralada, a cenoura vai ajudar a dar liga. A cenoura vai ajudar a amarrar o hambúrguer. Vamos utilizar azeitona. Ovo. Vamos utilizar alho picado, já está aqui. E um diferencial legal é colocar um pouco de cebola roxa. Isso vai dar um toquezinho muito bacana. E claro, temperos verdes, cheiro verde, essas coisas. A lentilha tradicional, que é a lentilha que nós conhecemos e mais utilizamos. Mas perceba que eu cozinhei ela. Eu fiz a lentilha cozinha. Coloquei ela no processo para cozinhar. Mas não vou usar a água. A água já foi descartada. Na verdade, aqui eu cozinhei com pouca água. A ponto de poder nem precisar descartar a água. E essa é a outra lentilha aqui, olha que legal. Que é a lentilha rosa. Ela é bem laranjadinha quando você compra no mercado. Ela é laranja. Deixa de molho e cozinha bem pouco. Se cozinhar muito essa lentilha, ela vai virar uma papa. Ok, essa é a base. Nós vamos misturar as duas lentilhas aqui. Fazer para cá, para aquela câmera de lá poder pegar também. Então nós vamos colocar aqui a base. E aí eu vou começar a parte de refogar. Vou usar uma fridireira aqui, uma panela tradicional. Bem quente, então já vamos ligar. Um fiozinho só de azeite. Arrê! Legal, para essa parte do refogado eu vou utilizar esta cebola picada. A cebola que eu cortei em rodelas ou em tiras, eu vou usar na massa para ajudar no processo de amarrar o hambúrguer. Então a cenoura e a lentilha, elas vão, a cenoura e a cebola vão ajudar a amarrar. E essa aqui eu vou fritar. Então um pouquinho de cebola, olha lá. Aê! No momento nós vamos fazer o seguinte, Vamos acrescentar os outros ingredientes para fazer a massa do hambúrguer. Então, o primeiro item que nós vamos acrescentar é a cebola. E bora lá! Cebola! E o grande diferencial desse nosso hambúrguer é que nós vamos usar pouca farinha de trigo. Pouca! Só um pouco para dar liga. Porque no lugar da farinha de trigo nós vamos usar treguilho. Feito? Treguilho que é aquele feito usado para produção de quibis. Quibi assado, quibi frito, eles usam treguilho. Então, que legal! Essa é a parte... Uma dica muito importante é o seguinte. Na hora que você for acrescentar os ovos, os ingredientes dessa panela, ó... Não está quente, está frio. Porque o ovo vai entrar ali para dar liga. Então, o ovo não pode cozinhar nesse primeiro momento. Ele vai dar a liga e vai cozinhar só na hora que entrar no forno. Então, agora o que eu vou fazer? Vou acrescentar aqui os ovos, ó... E vamos mexer novamente. Vamos acrescentar os ovos, ó... Foi! Eles vão dar uma boa liga. Aê! Aê! Uau, hein? Precisa! Foi o sal, agora vem esta parte aqui. Olha que legal, que nós refogamos antes. E aí nós vamos acrescentar aqui nessa receita. Estou aqui finalizando a parte do cheiro verde. Nesse momento aqui eu estou dando uma tensão maior para ficar bem. Uma parte eu coloquei com um corte mais rústico, um corte mais grosso, ou seja, um corte sem frescura. Agora estou dando uma tensão um pouco maior aqui. E vamos colocar na panela. Pega lá, panela, calma! O negócio é o seguinte, a massa está pronta. Está incrível. Além de tudo, muito colorida, muito bonita. Nós vamos espalhar aqui na forma os dois dedos de altura, porque quando cozinhar vai diminuir um pouco. Queremos mesmo fazer um hambúrguer mais altinho. Então nós vamos espalhar e forno. E aí está! Vai para o forno e em breve nós vamos mostrar ele assadinho. O cheiro aqui já está incrível. Depois de assar então... Bom, ficou no forno. 20, 30 minutos. Vamos tirar e vamos montar os hambúrgueres agora. Olha isso! Fantástico! Está aí o nosso hambúrguer. Que tal? Olha o cheirinho. Incrível! Olha como ele ficou alto. Olha como ele ficou colorido. Lentilha, cenoura, queijos. E o aroma, o cheiro aqui está duco. Esse é o kit que nós vamos fazer. Vou congelar em pares de dois hambúrgueres. Até porque não existe pares de três, né? Então nós vamos congelar em pares. A ideia é que ele fique bem caseiro, rústico, incrivelmente colorido, bonito e com... Olha como ficou! Olha isso, que incrível! Olha como ele ficou alto, tá? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos embalar. Como é que eu vou embalar ele? De uma maneira que eu gosto particularmente que é assim. Eu tenho esses pacotinhos de servir hot dog, cachorro quente ou hambúrguer mesmo. E aí é legal porque eu faço assim. Eu coloco o hambúrguer dentro. Dessa maneira, ó. Feito. Então sobrou um espaço. E olha lá que prático. Eu dobro. Aqui, eu já posso congelar direto. Mas pra melhorar um pouco a aparência e até mesmo o odor dentro do congelador, o que que nós vamos fazer? Nós vamos enrolar o meu papel filme que você tem aí na sua casa, né? Temos um kit de dois hambúrgueres pra você. Na hora que você descongelar ele, ele vai estar perfeitamente isolado. Você abre, separadinho, tira um ou tira dois. Já tá pronto. Então é só colocar no forno. Colocou no forno, é só o tempo de descongelar e desquentar, você coloca no forno um pedaço de mussarela em cima. Enquanto isso, você abre o seu pão, maionese, ketchup, os condimentos que você gostar, alface, tomate e faz o seu super hambúrguer. Encerramos então o nosso programa de hoje, o Comida de Verdade. Fica a dica, lembre-se, divulgue o nosso canal Comida de Verdade, assine o nosso canal e aproveite pra treinar em casa e marque a nossa hashtag Comida de Verdade, canal MD.